Olá galera, meu nome é Lívia e eu duplo a voz da Dissu aqui no canal. Eu tenho 18 anos e moro em Vitória, no Espírito Santo. Conheço o Blackpink desde o ano passado e desde então eu acompanho o canal É O Que É Blackpink e agora surgiu a oportunidade de participar do canal e divertir todos vocês. Espero que vocês gostem de mim. E agora fiquem com o vídeo. Atenção, isso daqui não é uma tradução, é apenas humor, não tem o objetivo de ofender ninguém. O canal foi feito por retardadas mentais e o único objetivo é tentar se socializar para se dar bem na vida. Todos aqui amam a Blackpink. Jenny, você não sabe da novidade. Que novidade? Vamos ter comeback? Não, boba. Bem que poderia ser, né? Né? Verdade. Mas diz logo. Tem um encontro marcado. Uau, finalmente. Então, agora o relacionamento é sério? Parece que sim. Que bom. Fico feliz. É. É, eu... eu também. Na verdade, eu acho. Por que você está dizendo isso? Tem algo que me incomoda. O quê? Na verdade, que não me deixa segura para ir nesse encontro. O quê? É algo sério. O quê? Fala logo. Eu não sei beijar. O que foi? É sério isso? Sim. Por quê? Lisa, assim fica difícil, né? E agora, o que eu faço? Tenta aprender. Como? Horas. Veja tutorial na internet. Tá. Acho que não deu muito certo. O quê? O tutorial. Por quê? Fui tentar pegar o gelo do copo e acabou derramando tudo aqui no quarto. Lisa! Pode ir secando isso daqui. O que você está fazendo? Está tudo molhado. Tá. Eu já vou, mãe. Preciso de ajuda. Tá. Me encontrou hoje às 5 horas que eu vou te ensinar. Beleza. Oi, Jenny. Oi, Elisa. Está pronta? Eu... Acho que isso não é uma boa ideia. Por quê? Ai, não amarela agora. Olha, eu trouxe essa maçã pra você treinar nela. Ah, é uma maçã. Hã? Nada, não. Me dá essa maçã aí. Pronto. Agora fica de frente com a maçã e finge que ela é a boca da pessoa que te chamou pra sair. Ok. Duas horas depois... Lisa, você mordeu a maçã? Ops. Ai, quer saber? Chega. Aprendeu agora? Eita. Desculpa. Não, tá... Tá tudo bem. Ao menos agora você sabe como beijar. Só... Não conte pra ninguém. Não vou contar. Esse dia foi engraçado. Quem diria que você não sabia beijar? Ninguém nasce sabendo das coisas. Verdade. Mas o mais importante é que a Jisoo e a Rosé nunca saibam disso. Verdade. Imagino que elas falariam se soubessem. Nada. Ah! Ro? Rosé? De... Jisoo? Há quanto tempo estão aí? Hum... Faz um tempinho já. E vocês... Ouviram tudo? Ouvimos sim. Tudinho mesmo? Sim. Cada detalhe. E não estão vangadas? Não. Como não? Bom... Digamos que eu tive o mesmo problema que você, Liza. Então, eu pedi a ajuda da Jisoo. Isso mesmo. E eu fiz com a Rosé o mesmo que você fez com a Liza, Jane. Ah! Pera! É o quê? Blackpink! Blackpink in your area? Ah, eu quero, deixe o seu like, compartilhe seus amigos em que eu só quero que se inscreva no canal.